Música Bem, vamos falar um pouquinho de KC-390 Nossos, a exemplo do F5, que ele já estava no processo de envelhecimento Os nossos 60 e 30, eram os 60 e 30 lá da década de 60 Eram das versões E, que foram transformadas para H Na grande maioria, era o C-30H E o C-30J, que é o moderno americano Que isso aqui é commodity, né? O Hércules é um vencedor no mundo Mais de 60, 70 países tem E eu acho que em 2008, 2007 A Embraer sabia que o Fábio iria ter que trocar só por lá da C-30 Nós chegamos a ter 22, 60 ainda Mas nós nunca voamos mais do que 14 a C-30 Isso aí é importante Porque nós tínhamos um monte, aí compramos outros Aí caíram alguns Aí a Itália vendeu alguns iguais do nosso Nós fizemos uma compra de oportunidades muito boa Eu acho que o dia que nós tivemos mais C-30 voando Voando foi quando nós fizemos aquela ponte aérea O terremoto do Maiti Para que eu socorra o terremoto do Maiti Eu trabalhava no comando de operações E nós tínhamos aqui 14, 13, 14, C-30 Fazendo aquela missão belíssima A Embraer viu que o mundo ia ter uma janela de oportunidade Aí entre 2018 e 2024 Que era desses países todos Que tem o C-30 velho e que eu queria também Para o C-30 Então de um lado existia necessidade de mercado Existe essa necessidade de mercado O C-30 hoje nós temos uma aí Dando uma volta ao mundo em 11 países Para a gente ajudar a projetar o KC-390 Que é um avião maravilhoso A Embraer a partir desses grupos de mercado Procurou a Força Aérea E disse o seguinte Nós temos uma engenharia parada Porque eles tinham acabado de desenvolver o Embraer 190 Nós temos a engenharia parada Precisamos manter esses engenheiros Essa é a inteligência da Embraer São os engenheiros que estão lá Quando eles acabam o projeto Se a gente não consegue A gente não consegue Se a gente, o país, o Estado brasileiro Não consegue colocar no desafio Do nosso projeto Os engenheiros vão rapidamente perder A sua capacidade do programa de superfície E aí nós Era um projeto que a gente iria pagar um pedaço Cerca de dois terços A Embraer pagaria um terço Era um projeto simples Porque seria a fuselagem Não sei se já se deram conta Isso aqui começou com a fuselagem Do Embraer 190 Uma entenagem de 190 A asa do 190 ia pegar daqui E botar pra cima Esse era o KC-390 Muita gente acha que o KC-390 Tem a ver com 3 vezes 60 e 30 Os americanos perguntam Vocês colocaram esse nome? Pode ser que é 3 vezes melhor para 130? Não, porque os aviões militares do Embraer Todos começam com 3 E como ele ia trazer toda a parte do Embraer 190 Ele virou 390 Isso é o que eu acho, né? Pelo menos é o que eu conto É o que me disseram E aí, esse avião começou a ser desenvolvido Eu tenho muito orgulho Fui presidente da Copac Durante o desenvolvimento Um dos contratos de desenvolvimento Foi eu que assinei São histórias maravilhosas De certa lei Presidente da Copac São definições de Acho que dois terços do orçamento Da Força Aérea Passaram a mão Presidente da Copac E aí nós começamos a desenvolver esse avião E os nossos requisitos eram muito apertados Essa asa teve que ser modificada Para fazer o posto na tarde Então aquela asa do 190 Não ia postar na tarde Ela teve que aumentar em 50% de área E o avião virou um avião belíssimo Um avião que não tinha Coisas desenvolvidas para ele Ou seja, as peças dele São peças que nós montamos De coisas vencedoras do mundo Então, por exemplo, o motor É o mesmo motor que voa em Natan Nos Airbus 320 Ou seja, isso logisticamente é muito bom A aviônica dele é a melhor do mundo Todo mundo já entrou no KC 390 A avião que está sendo bom Tem que ser bonito Foi engraçado Você senta ali Você vê que Então o ProLine Fusion É o aviônica Mais eficiente hoje Melhor do mundo Então ele foi feito Uma soma das melhores coisas do mundo Inclusive com a engenharia brasileira O problema Novamente Vem a previsibilidade orçamentária Os nossos sonhos Dessas nossas possibilidades Nós assinamos um contrato Para 28 aviões E não temos condições De arcar com isso a curto prazo Eu nunca falei que a FAB Não vai comprar 28 aviões O que eu falo é que Nós não podemos ter um contrato Eu não sei quantos Nós vamos ter Porque nós comprando antigamente Primeiro lote de CCC 30 Acho que foram 5 E eu falei que nós tivemos 22 Nós nunca vamos mais de 16 Minhares de 3 E tivemos 30 Minhares de 3 Mas nós não podemos ter um contrato Para comprar um carro Que só vou receber em 2042 Porque o carro de 2042 Não vai ter nada a ver com o modelo de hoje Ou seja, existe uma evolução E infelizmente nós não temos os recursos Porque como atrasou o FX2 O CRIPE e o KC 390 Duas demandas importantíssimas Da nossa força É importantíssimas no Brasil A curva de desembolso deles Ficou muito um acidente E nós não podemos ficar aqui Irresponsabilmente Deixando de cumprir Nossas responsabilidades contratuais Porque nós chegamos A um cronograma de desembolso somando E era duas, três vezes O nosso orçamento Então isso exigia uma revisão Essa história da revisão Ela começa muito antes de eu assumir o comando Mas era uma preocupação minha Eu fiz uma apresentação ao autocomando em 2019 Sobre isso Diversos membros do autocomando Entendiam Que isso daqui era inexequível E que para não ser responsável A gente tinha que fazer alguma coisa O que é difícil é difícil É tudo Nós estamos lá embaixo agora Uma reunião com a Emprela Neste momento Ou seja Nós continuamos discutindo Aquilo que é possível Não só aquilo que é necessário Eu sempre disse No primeiro dia do ministro Júlio Como ministro ele falou Precisamos caminhar Do possível para o necessário Então nós fizemos Vocês veem que aqui Nós ainda estamos recebendo avião Numa cadência possível Que nós reduzimos bastante Mas estamos recebendo aviões em 2034 E como eu disse lá atrás Nós continuaremos conversando com a Embraer Para que a gente possa fazer isso em lotes Como a gente está fazendo com o DRIB Ou seja O melhor hoje É que a gente faça um lote Até porque a curva de aprendizado A Embraer vai aprendendo Fazer o avião com mais eficiência O custo do avião vai reduzindo E nós vamos mantendo Mantendo o custo e o nosso desenvolvimento Daquilo que é previsto Não nos conto Acho que foi a Andréia Foi a Andréia que fez Acho que a primeira pessoa Que falou sobre isso foi a Andréia Que falou Quando deu a entrevista para ela no ano passado O número decidido pelo alto comando é 15 Nós temos a lei brasileira Que não vamos fazer nada de errado Nós podemos reduzir qualquer contrato administrativo Em 25% Ou aumentar em 25% Fizemos consensualmente com a Embraer Uma redução para 22 aeronaves Essa redução Deu uma redução no contrato de 20% 19,70% Ou seja Nós ainda podemos unilateralmente Reduzir até 25% Mas nós esperamos que a gente consiga Evoluir nesse assunto aqui Com consenso Conversando Cada um entendendo a outra parte Então Nós fizemos aqui um Stop and go Em 22 aviões E vamos Já estamos conversando com a Embraer A redução A reavaliação Dessa quantidade E deste prazo Ok O avião É um avião maravilhoso Ele está se mostrando Em todas as missões que a gente está fazendo Em todas as missões que a gente está fazendo Um avião realmente eficiente Como é bom mandar um avião Lá para hoje O avião está na Polônia Vai para a Emirada do Zara Vai parar na Saudita E trabalha E não tem ninguém preocupado Que vai na banca Vamos mandar outra de socorro É um avião novo A gente paga a missão Ele vai Contra a missão E volta E é um avião realmente eficiente Então nós estamos chegando aqui Foque É quando o avião está completamente operacional Nós esperamos aqui Então ainda falta aqui Dicão É um equipamento Contra a missão Mas isso aqui é importante Para vocês saberem Que é Aquele sistema de apagar incêndio Ou seja Nós temos o CC30 Que aparece jogando água Jogando pó Químico E nos incêndios Da Amazônia Então nós estamos agora Fazendo Uma campanha Para que ele também possa Fazer Auxiliar no combate a incêndio Sobre essas informações Do programa do KC390 Eu preciso acrescentar A seguinte informação A qual Tivemos acesso No dia seguinte A entrevista coletiva A pergunta feita Ao comando da Força Aérea Brasileira Manter No texto de Infodefensa Que serão 22 aviões KC390 Está correto? Resposta do comando Da Força Aérea Brasileira O que está hoje Contratado São 22 aviões Mas Já chamamos a Embraer Para reiniciar O processo Que irá reduzir Para 15 O que só será feito Se for de forma Consensual Ou seja Força Aérea Brasileira E Embraer Precisam concordar A que se chegue A 15 exemplares Caso não aceitem A Embraer Defesa e Segurança E só se tornará Uma realidade Que você pode afirmar Categoricamente Se e somente se A Embraer Vier a concordar Com os termos propostos Na negociação Que a Força Aérea Brasileira Está neste momento realizando Portanto É precipitado Afirmar De maneira Definitivamente Que o corte É de 15 aviões O que existe É Uma quantidade De 22 aviões Com uma margem Dentro da lei De 25% Para que a Força Aérea Brasileira Possa reduzir Sem consultar A Embraer Para 21 aviões E nada mais Para que a Força Aérea Brasileira